Ai, pessoal, saiu o primeiro desafio. Ai, gente, eu tô nervosa! E o desafio da vez agora é gravar um vlog com experiências incríveis aqui da cidade. Vocês lembram que eu falei que esse canal aqui, ele é feito por um time de cientistas? Não! Então, essa é a Laura, cofundadora do Nunca Viu Cientista, pauta toda a obra, farmacêutica, doutora em bactérias. E ela administra a página comigo, faz desde memes até vídeos polêmicos. Polêmica! E ela vai fazer esse vlog comigo porque a gente divide tudo, inclusive as aventuras. Agora, vem cá comigo. A gente mora em São Paulo. E qual que é o maior centro de pesquisa científica da América Latina? A Cidade Universitária! Você quer saber como é o dia a dia na USP? A gente vai dar agora um rolê aqui pra te mostrar. Eu sou a realizeira. Nós vamos ficar só, só, na Unicidade Universitária, que vocês vão ver que o dia é muito grande. Tudo começa na entrada. São três entradas principais. A gente tá aqui no P1, que é o portão 1. Tem ainda o portão 2 e o portão 3, que são em outros pontos da cidade universitária. Pra começar essa jornada, a gente resolveu tomar um café. Porque cientista só começa o dia depois do café. Aqui é a USPAM, que é a padaria da USP. Tem coisas bem acessíveis. R$2,750,00 pra dois cafés. Dois cafés. E... O Gênero, olha aí. Ela não quer mostrar, mas teve. Olha aí. Agora que a gente já tomou o nosso cafezinho, a gente vai mostrar o que tem nessa cidade universitária. Agora, gente, vocês vão entender por que a gente chama isso daqui de cidade universitária. Porque tem toda... Porque tem toda a característica de cidade mesmo. Aqui tem moradia estudantil gratuita, tem prefeitura, tem um restaurante universitário com rango bem barato. Tem hospital, hospital veterinário, creche. Tem internet no campus inteiro, gratuita pros estudantes, né? Tem teatro, tem cinema, gratuitos. Tem a guarda universitária, canal de TV, de rádio, tem jornal. Aqui dentro tem transporte público gratuito pros alunos e funcionários. Tem praças e locais pra lazer. Tem um coral e uma caixa sinfônica própria. E, obviamente, tem a estrutura toda de ensino, como as suas de aula e também as bibliotecas. E os laboratórios, estúdios e museus. Parece um parque, é bem arborizada. A galera vem aqui pra fazer exercício. Tem o povo que corre, tem quem joga rugby ao ar livre. Anda de bike, de skate, de patins. E tem também um lugar pra prática de remo, que é a raia da USP. A gente tá indo pra lá agora. Então, a gente... Que gracinha! Pera, pera, pera que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente, eu não sei se vai dar pra ver. A gente tá chegando perto aqui das capivadas. Ah, mas eu sou ousada. Eu vou lá perto. Ai. Eu acho que eu não vou chegar mais perto. Ela parou de se mexer. Eu acho que agora aqui é o limite. Ai, amiga. Eu tô comendo aqui só grama, porque olha como eu tô gorda. Preciso fazer dieta. Amiga, só louca. Já é a terceira vez que você fala aqui dessa semana. Pisei no cocô. Que absurdo. Mas, ó, a gente conseguiu um acesso aqui à raia. E o povo faz remo. Olímpica, isso. Tá vendo ali no fundo? Era o muro da USP. Agora tem os vidros que foram trocados. Aê. Esses são os famosos vidros da USP, que era muro e agora é vidro. Vamos pro próximo. Agora a gente tá chegando aqui no CRUSP, o conjunto residencial dos estudantes. E aqui abriga alunos que não tem condição de pagar pra morar em São Paulo. Então, gente que passa na faculdade, né, ou passa na pós-graduação. E não é de São Paulo, não tem condição de pagar pra morar, porque aqui é caro, né? Saiba disso. Então, aqui tem o CRUSP. Abriga mais de 1.200 estudantes, que inclui estudantes da graduação, da pós-graduação. A gente vai mostrar agora o cinema gratuito que tem aqui na USP, que é o SinUSP. Nossa, eles botam a USP em tudo, né? E que essa casa tá estranha. E que é o cinema da USP. E é um cinema gratuito pra quem mora aqui. Acho que, na verdade, pra quem é aluno, né? Vê que tem alguns filmes em cartaz. Oi? Está gostoso? Olha que papazinho mais gostoso! Muito bom, gente! A gente foi proibido de filmar aqui dentro. Filmar toda a gente pegando, toda a comida. Mas lá fora a gente conta melhor como é que foi. Não pode filmar, aparentemente. Mas lá fora eu conto pra vocês. Enquanto a Laura termina, papazinho... Ah, deixa eu ver se não tem nem o feijão no dente... Ah, então, gente. A gente queria mostrar onde que é o bandejão, que é o restaurante universitário, que é bem baratinho. Pra quem é aluno. E a gente queria mostrar lá como é que é. Lá dentro são bandejas, mesmo por isso que... Ah, 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 bandejão. Só que a gente não conseguiu, porque... Já no começo, fomos barrabos. E a gente até tinha autorização, mas... Barrabos no baile. ...pra outro lugar, não era pra cá. A gente pediu uma autorização errada. Tirou uma fotinha dos nossos pratos. Olha o clique aí. Na tela, ó. Ah, que gracinha. Ficou com vontade. Não. Agora a gente vai mostrar pra vocês um lugarzinho onde o povo costuma fazer uns cliques. Tumblr. Maravilhosos. Se liga. Eu vou cortar esse se liga. Agora a gente tá indo pra Praça do Relógio. Inclusive a gente tá atravessando a rua nesse momento. Pera aí. Sem ser atropelada, pelo amor de Deus. Aqui, gente, olha lá. Tcharam! Praça do Relógio. Pode continuar. Que absurdo. A gente tá chegando aqui agora no CP, é o Centro de Práticas Esportivas. Cursos de... Cursos de... O que que tem aí? Yoga. Yoga. Badminton. Badminton. Olha o galho. O que mais? Um monte de perereco. Aqui o muro, pintadinho, bonitinho e tal. Ali é a entrada. Obviamente, não vão deixar a gente entrar. A nossa autorização é só pra área externa. É, só pra área externa. A gente não vai entrar aqui. Beleza? Bora continuar. Ô, gente. Olha isso aqui. Eu duvido que você nunca ouviu falar do Instituto Butantan. Esse é o Instituto que, além de ser o maior produtor de vacinas do Brasil, é aquele que pegou fogo. Você lembra quando? 2011. 2011? 2011. Destruiu o maior acervo de cobras do mundo. Uma tragédia anunciada. Afinal, infelizmente, no Brasil, pegar fogo em um museu é mais comum que dormir deitado. É. Hashtag denúncia. Aqui tem informação. A gente não vai mostrar lá dentro do Instituto, porque não vai dar tempo, se der um vídeo ia ter que ficar com 5 horas, né? Mas a gente vai mostrar uma coisa bem legal. A gente veio aqui mostrar o macacário, com os macacos rezos. Mas está em reforma. Uma reforma que, aparentemente, que a gente perguntou aqui para os funcionários, é eterna. Então, não vai ter macacário com macaco para mostrar. Mas, tem uma coisa muito legal que é para falar. Explica aí, farmacêutica. Como a Ana falou, o nome do macaco é macaco rezos. Essa espécie de macaco foi a primeira espécie onde foi identificado o fator RH do sangue. Sabe quando a pessoa diz, ai, meu sangue é o positivo, meu sangue é o negativo? Esse positivo e negativo é o fator RH. O fator RH nada mais é do que uma proteína que fica nas nossas células do sangue. Essa proteína é o que a gente chama de antígeno. O antígeno que é capaz de induzir o nosso corpo a produzir anticórmons. Essa descoberta foi muito importante para a doação de sangue. Porque isso tornou a doação de sangue muito mais segura. Antes da descoberta do fator RH, muitas pessoas morriam na doação de sangue. Porque não se sabia que algumas pessoas têm essa proteína e outras não. Então, se eu coloco o sangue de uma pessoa que tem a proteína e uma pessoa que não tem, ela vai ter uma reação muito grave e pode morrer por conta disso. Com a descoberta de que existe esse fator, a doação de sangue é muito mais segura. E isso foi graças ao nosso macaco rezos. Os macaquinhos que não vão nos mostrar. Mas olha aí na tela agora. Na tela. Aê, pronto. Eu gosto assim, quando você vê um vídeo que você acha que vai ser só entretenimento e aí tropeça numa informação. Coisa boa. Agora vamos lá pro Iquê. A gente tá andando já faz 4 horas. Gente, pelo amor de Deus. Já dá like nisso aí, porque ó, 4 horas andando. Ai, foi uma pernada até aqui. Estou suando. Ó, a gente tá aqui agora dentro do Instituto de Química. Olha o corredorzão, que gigante que é. A gente vai entrar aqui no laboratório do Tauro agora. É uma quase não, pós-laturada. Pós-laturada. Chique que tem. Oi, pessoal. Oi. Esse é o laboratório. Venha, venha, venha. Aqui é a parte de análises químicas do laboratório. Também desse negócio, desse tamanho. Gigantesco. É só isso. Que doce. E aí agora eu vou mostrar onde eu realmente trabalho. Nossa, que diferente isso aqui. É apertadinho. É apertadinho. É apertadinho. Aqui é igual coração de mãe. Ah, venha, venha, venha. Aqui é a sala de cultura de micro-organismos. Ah, tá. Então, eu trabalho com bactérias e eventualmente com larvas de mosquito. Mosquito da Dente, no caso. Ah, tem lá. Então, meninas. Essa placa aqui com várias bactérias. Mas não tem no Brasil. Tá? Mentira, tem sim. Cada bolinha dessas aqui é uma bactéria. Aqui é uma espécie, aqui é outra espécie. E a gente usa elas aqui pra fazer os experimentos. E aqui... Opa. A gente tem o trabalho de uma outra aluna. Uma outra aluna, não. Uma outra pós-doutora. Ela trabalha com leishmania. A leishmania é um parasita bem pequenininho. Onde eles são cultivados. Então, aqui, ó. Esse líquido aqui é a comida delas. E elas tão nadando aqui dentro. Não dá pra ver. Não. Mas são os dois micro-organismos que a gente mais cultiva aqui. São as leishmanias e as bactérias. Bom, pessoal. A gente tá na parada final aqui desse dia. Foram seis horas de gravação. A gente tá aqui no Instituto de Ciências Biomédicas. Que é onde eu faço o meu doutorado. E agora eu vou mostrar o meu laboratório. Chave. Senha. Mas não vou mostrar. Bom, essa daqui é a sala geral do laboratório. Não tem ninguém porque tá tarde. O Bruno já foi embora. Tem de tudo. A gente faz muitas análises aqui. Esse é o laboratório de secreção da insulina. Então, aqui a gente estuda processos e mecanismos. Focado no pâncreas endócrino. Pra descobrir novas coisas que podem no futuro fomentar a cura, por exemplo, da diabetes. O que eu queria mostrar aqui, de legal. A sala de radioativos. Que é essa daqui. Não toque em nada. Tá bom. Sem luva. Eu queria mostrar um dos aparelhos mais caros que a gente tem aqui no laboratório. Que é o contador gama. Ele conta a radiação. Então, esse é o símbolo de radioativo. Todo mundo, quando vê essa tatuagem minha aqui, fala assim, ai, você é radioativa. Você é garota radioativa. Não. Esse é o símbolo de risco biológico. Isso aqui é o símbolo de radioativo. São duas coisas diferentes. Esse é o risco biológico. Essa sim é a minha tatuagem. Essa sim porque eu fiz no final do curso da biologia. Eu achava muito bonito esse risco. Mas o duro foi explicar pra minha avó que isso representa tudo que é contaminante biológico no mundo. E essa é a nossa sala de cultura. Porque aqui tá apitando. Porque tá... O que que tá apitando? É essa estufa ali, ó. Olha lá. Ela sempre apita. Mas lembra que foi o que eu fiz o vídeo do ozônio. É aqui que a gente liga a luz UV. Chegou o fim da nossa jornada. Estamos bem cansadas. Agora é 5h47 a gente começou isso às 11h. Então foi uma suadeira aí. Uma pernada. E claro que a gente não ia conseguir mostrar a USP toda. Isso aqui é muito grande. Mas a gente queria mostrar um outro lado. Porque a maioria das pessoas imagina que aqui só tem aula. Ou pesquisa. E acabou. A gente queria mostrar uma possibilidade de reimaginar o ambiente da universidade. Assim como dá pra reimaginar também o jeito que você faz compras com Amelius. Porque Amelius devolve parte do dinheiro. Então se você costuma fazer compras pela internet, usando Amelius é um jeito muito mais inteligente. É uma maneira reimaginada e muito melhor de fazer as compras pela internet. Eu tenho usado Amelius há muito tempo. Antes da gente... Muito antes da gente pensar em criar o Nunca Viu Cientista. E eu posso dizer que, cara, vale a pena. Já recebi muita grana de volta. Só pra fazer as compras que eu já ia fazer. Suado dinheirinho de pesquisadora. Não é fácil conseguir financiamento pra pesquisa aqui no Brasil. Então valorizamos esse dinheiro aí. Espero que vocês tenham gostado. Vota na gente. Nossa, por favor, dá um like. Menino, foi um trabalheira. Imagina pra editar tudo isso. Agora, ó. Você tá vendo editado aí. Efeitos especiais. Efeitos, efeitos. Acho que a gente merece um joinha. E um voto. Lembrando que se você votar na gente, você vai estar concorrendo também a um iPhone X. Tchau, gente. Até a próxima.